Entramos na última semana da campanha e, com sondagens diárias, é natural que aumente a pressão para aquilo a que costumamos chamar de voto útil. Em relação ao voto útil, os partidos que mais podem sofrer com ele optam em geral por uma de duas estratégias. Ou ignoram, à espera que passe, ou então fazem apelos a um voto por convicção contra o voto útil. Na nossa experiência, nenhuma destas duas opções funciona. E o melhor mesmo é encarar o problema de frente, entendê-lo e depois explicar de que forma é que um voto, no livre, neste caso, é um voto que serve os propósitos que as pessoas tentam atingir com o voto útil de duas maneiras distintas. Porque, na verdade, o voto útil é dois tipos de voto e não só. Por um lado, um voto a que poderíamos chamar tático, que normalmente é feito contra, para evitar que um determinado campo político, neste caso a direita, ou um determinado candidato, neste caso Rui Rio, seja governo e primeiro-ministro. E, desse ponto de vista, é preciso dizer que o livre oferece o voto mais eficaz para impedir que isto aconteça. Qualquer voto à esquerda, em qualquer partido de esquerda, é um voto contra uma maioria de direita. Mas o livro pode dizer com uma clareza que outros partidos, como por exemplo o PS, não podem, que não viabilizará programas de governo ou orçamentos de governo à direita, e sabemos que essa clareza tem faltado noutros campos políticos. Mas, além de um voto útil a que podemos chamar tático, preocupado com o imediato da noite das eleições, há o voto útil estratégico, ou seja, preocupado com tudo aquilo que vai acontecer de dia 31 para a frente. E todos nós temos, em nós, ambas as preocupações com a noite eleitoral e com o que se vai passar daqui para a frente. Ora, o livro tem procurado trazer esta campanha e muita gente tem reconhecido conteúdo e elevação no debate político. Bota acima e não abaixo, como diz o nosso lema. Para trazer o que trouxemos aos debates para quatro anos da Assembleia da República, é preciso não deixar o voto no livro para mais ninguém. Também, não desperdiçar nenhuma ocasião de votar no livro. E se se acha que é importante o livro na Assembleia da República, é necessário ir mesmo votar no próximo dia 30.